Eu não ia nem mostrar filmando essa parte aqui para vocês, mas tem dos amigos que perguntam, Fabinho, você não tem um maçarico de corte? Você não usa ele? Por conta de que você não usa ele? Você não sabe usar? Não, nós sabemos usar ele meia boca, nós não somos profissionais nisso aqui também não. Mas enfim, nós quebramos um gai aqui, nós se viramos. E outra coisa que eu vou passar para vocês aqui, não adianta nada você comprar uma ferramenta de um corte de plasma ou um desse daqui, um maçarico de corte, uma máquina de sorda elétrica, um torno, ou uma máquina de sorda mig, ou uma tig, isso é ficar com medo de aprender. Não tem negócio de ficar com medo de aprender. Eu quero que vocês só entendam uma coisa, não é de vocês, não foi vocês que comprou, vocês não pegou o dinheirinho do seis que o seis tanto trabalhou ali para conseguir comprar e não comprou? Então, a pior parte foi comprar, aprender, tomar cuidado para não se machucar, chegar lá, quebrar e não der certo, taca para o mato e pronto, compra o outro e mete o bambu de novo, não fica com medo. Se o seis ficar com medo, sei nunca que o seis vai aprender a fazer nada. Eu aqui, eu me viro, eu não sou bom em nada do que eu faço, mas eu dou meus pulos aqui, eu me viro. Então, como é que eu vou fazer aqui? Repara que eu fiz uma marcação aqui, repara que eu fiz outra marcação aqui, não tem furo nem nada, eu preciso fazer um furo aqui, preciso fazer outro furo aqui, preciso cortar essa chapa do jeito que está aqui. Eu marquei na lixadeira porque fica melhor de eu ver. Eu uso esse óculos aqui, eu uso esse óculos escuro. Nesse maçarico de corte não tem necessidade de usar a máscara de sólida, pelo menos eu tenho esse conhecimento. Não sei, se eu estiver errado aí, vocês podem me corrigir também. Até agradeço, se eu estiver fazendo errado, vocês me corrigem. Então, do jeito que eu estou vindo aqui, essa peça vai ser para fazer esse serviço aqui. Vai ser aqui onde vai vir as mangueiras de água do nosso fusquinha aqui para nós poder dar um bambu nele, porque senão a água vai ferver aqui dentro, vai acabar arrebentando o motor. Então, eu vou ligar aqui o maçarico de corte, vou bem devagarzinho na manha, vou pedir para o Juan filmar aqui para mim como é que é que eu faço. Aqui eu faço assim ó, eu ia explicando, acabou explicando. Ó, está tudo aberto ali. Aqui eu venho com o maçarico aqui, dou uma esquentada na peça aqui assim ó, com o maçarico de lado, bem na pontinha aqui. Vou indo, na hora que ele começar assim, eu jogo ele para baixo. Aí eu viro ele para baixo aqui. Por que que eu viro ele para baixo? Porque eu sou tacado direto, ele voa fogo aqui ó. A faísca voa aqui, ele não vai conseguir cortar. Como a chapa é fina para esse maçarico de corte, pode tocar direto, dá certo também. Só que não pode fazer isso aqui ó. Não, ele voa tudo aqui, às vezes voa até na gente também, acaba que essas faíscas, essas brasinhas que saem, caem em pé da gente e acabam aqui machucando. Então, vamos chegar à taca aqui. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.